A gente está em Ecomando, a gente veio aqui para o Fábio ter a primeira lição de Skid-Day e eu vou filmar como é que eles vão estar fazendo. A temperatura está super agradável, não dá pra acreditar, mas eu estou sem luva, não está frio, é uma casa linda. Fábio, está emocionado com a sua primeira lição de Skid? Acho que vai ser uma caca, se eu parar em pé disso vai ser bom. O Fábio e o Rafael. Falta meia hora, falta meia hora. E a Tata? Tata? Are you enjoying? Or are you boring? Look me. Daniel, Isabela, Isabela, não é pra subir aí, né? Você quer cair lá embaixo? Daniel! Nossa, mas está todo mundo com cara de profissional. De sofrimento. A gente vai se vendo aqui a ranta lá em cima e a Fábio, a gente já fez um acordo. Olha a altura. gente, o snowboard é mais difícil, mas parece ser muito mais gostoso, né? não sei não, senhor. Se para em pé nesse negócio. Olha lá, os caras ainda vão subir naquelas calas, claro. É. Precisa ver um menininho de tamanho de Daniel passou ali em cima daquele cano lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem que ser louco. Olha, caiu de costa. Saiu de costa. Fábio, a gente tem que fazer uma coisa, senão a gente, senão a gente vai, vai, ó. A gente tem que humilhar esse povo aí, cara. Ah, vai humilhar. A gente tem que humilhar esse povo aí, senão a gente, ó. Rafa, é só rosteia, não começar a soltar essas bombas. As bufas tuas. senão é capaz de ter uma vala, né? Olha lá, estão indo pra fazer a aula. E essa menina linda da mamãe? Cadê minha menina linda? Cê tá gostando, Taca? É. Vão lá com eles? Depois a gente volta aqui. Olha, tem que prestar atenção. Então, vê direitinho, porque aí depois vocês vão poder subir e descer quantas vezes quiser. É? Eu vou descer umas 10 vezes. Cíntia, olha o seu marido. Esse aqui é Fábio Rossi, vindo de Muzambinho para o mundo. Agora tá aqui nessa estação de esqui, pronto pra esquear. Esrebenta a cara. Pronto demais, um cara excelente. Quantas horas são? Cíntia, agora mesmo. Faltam 3 minutos. Êêêê, vamos preparar pra cair. Né, tio Fábio? É. O Daniel já tá caindo. O Daniel já tá caindo. O Daniel já tá caindo. Meu dedo tá doendo. O meu dedo tá doendo. Meu dedo tá doendo. Por quê? Cê virou o dedo aí? Só falta quebrar o dedão. Tá doendo muito? Não. Só que eu estou ficando assim. Aqui é meu dedo. Aqui é meu dedo. Aqui é o meu dedo. O meu dedo, eu vou ficar cometi. Aqui é meu dedo. O meu dedo tá doendo. Tudo bem. Essa é a 번ha. O meu dedo tá doendo. O que é isso? O que é isso? Essa aqui é uma estação de esqui pequenininha, fica perto de David, chama Eco Mountain. Eu acho que não usamos nunca mais de água. O que é isso? 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 O Daniel e a Isabela estão tendo aula. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha os dois ali. Cíntia, olha lá o teu marido Agora vamos ver o Daniel e a Isabela Se eles não vão cair muito Olha as montanhas Cíntia, olha lá Taís Tata, você está brincando aí, meu amigo Você estava com saudade de snow? Mais a bela Aprendendo esquiar Olha lá o Dandão, ele subiu pela esteira Tata, tata, tata Tata Tata